A gente vai conversar com Vera Moraes. Ela é a precursora no Grupo de Ajuda a Criança Carente com Câncer. A história dela se confunde com o GAC. Vera, como é que surgiu o GAC? Na realidade, eu comecei minhas atividades dentro do Hospital Oswaldo Cruz em 1979, quando o professor Djalma de Oliveira me convidou para fundar a instituição que seria o CEOMP, o Centro de Oncologia Pediátrica Infantil. E a gente começou lá com oito vecinhos, mas de repente isso foi crescendo e a gente foi invadindo os espaços dos adultos. Paralelamente a isso, havia um movimento dentro do hospital do voluntariado. Qual foi a maior dificuldade que se encontrou? Porque eu acho que a coisa do serviço público hoje é difícil. A senhora mesmo disse, a saúde continua na UTI. É verdade. Na realidade, há muitos anos que a gente vê que a saúde pública tem muitas dificuldades. Então, dentro do Hospital Oswaldo Cruz também não era diferente. A gente tinha muito amor para dar e recebia até doações, mesmo sem ter criado nem a instituição. Por isso que a gente precisou realmente criar essa instituição. E qual era a primeira proposta nossa? Construir um espaço onde a gente pudesse fazer uma assistência humanizada para essas crianças. E hoje vocês atendem, assistem? Quantas crianças? Na realidade, a gente tem em tratamento quase mil crianças. Mas a gente tem um movimento diário no ambulatório, mais ou menos 80 pacientes sendo atendidos no ambulatório. Fora 24 leites ativos. Então, é mais de 100 pacientes que são assistidos. E quando a gente assiste o paciente, nós não assistimos só eles. A família vem no pacote. Eu não posso atender só a criança e deixar a família de fora. Ô, doutora Vera, quem é que pode se inscrever para o GAP? Como é que a senhora sabe, ou como é que a instituição sabe, que a pessoa é realmente carente para poder ser assistida pelo GAP? Na realidade, esses pacientes, nós temos uma regulação no estado, tá? Nós temos um serviço de pronto-atendimento implantado dentro do nosso prédio, por um especialista dando plantão. Então, nós temos uma regulação para os pacientes que vêm ambulatorialmente ou que vêm das emergências. Então, eles passam, na realidade, eles chegam, são encaminhados através da atenção primária ou através da atenção secundária. O passo infantil tem cura? Tem cura. Quando diagnosticado, precocemente. É isso que é importante. Tem tumores que, se você diagnostica precocemente, mais de 90% de cura. Mas, quando você deixa esse tumor ficar avançado, essa percentagem, ela cai muito. Agora, doutora Vera, qual é o próximo passo do GAC Pernambuco? Olha, nós sonhamos, né? Sonhamos grande quando construímos esse prédio. E a gente continua sonhando. O que as crianças nos impulsiona a isso? Eu digo sempre, tudo que a gente se propõe a fazer por essas crianças dá certo, porque elas são iluminadas. Então, a gente está com um projeto que nós queremos, se Deus quiser, começar a executar. Nós estamos numa mobilização para a gente construir um espaço onde a gente possa desenvolver muitos projetos que nós temos aí, que não conseguimos dentro do hospital. Porque o espaço, não temos mais espaço dentro do hospital. Não seria uma nova sede? Não, eu não queria falar nesse nome de sede. Não seria uma sede. Porque, na realidade, a gente está bem instalado no sede mandar, mas a gente tem um terreno próximo ao hospital, onde a gente tem os projetos, principalmente com essa nossa assistente social, que ela tem várias ideias, inclusive para capacitar as mães. A gente precisa inserir essas mães no mercado de trabalho, porque elas ficam muito tempo lá e elas perdem essa oportunidade. E vai acontecer, pensa que vai. Eu acredito. Vamos sim. Em mais de 25 anos, teremos uma grande conquista do GAC. O GAC sobrevive de doações, exclusivamente de doações. Então, você pode ajudar doando espécie em espécie, em alimentos, em roupas que você não usa mais, então, produtos de higiene. Enfim, são vários tipos de doações que você sabe, pode entender muito bem. A gente recebe tudo. Porque nisso a gente transforma em dinheiro para usar em benefício das crianças. Nós compramos vários produtos, como pagamos exames, compramos cateter. Nós, às vezes, são alimentos diferenciados que a criança precisa em tudo. A gente precisa. Quando a gente diz que a gente humaniza a assistência, é isso. A gente dá esse plus, porque elas precisam e merecem tudo isso e até muito mais do que isso. Música 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 Música